Hoje eu vim lhes contar uma história Uma história triste, uma história que eu não gosto de lembrar Mas hoje eu fiquei pensando sobre isso E aí eu comecei a rever fotos disso Bateu uma tristezinha, aí eu olhei no espelho e eu tava assim É muito difícil começar esse vídeo porque eu fico empolgada pra falar sobre tudo O vídeo é sobre cabelo e meu cabelo nem tá bonito Sei lá, como eu costumo estar nos outros vídeos pelo menos Mas não tô aqui pra falar do meu cabelo de hoje Eu tô aqui pra falar dos meus cabelos do passado e como meu cabelo caiu Eu queria realmente conseguir parar de pintar o cabelo e só ficar usando peruca assim, sabe? Eu tenho umas até, cês sabem, tem vídeo aí Só que eu gosto mesmo daquele negócio de só pintar, tingir, descolorir Eu sei que foi uma menina que gostei de cabelo colorido Eu lembro que eu ficava vendo os clipes assim da Gwen Stefani Eu assistia os desenhos de menina de cabelo colorido e etc Esses desenhos japonês aí E eu já achava aquilo sensacional e eu era louca pra algum dia ter um cabelo daquela cor Só que eu não achava em lugar nenhum Só via em clipes nos artistas, né? Eu lembro que eu falava pra todo mundo que um dia eu ia ter cabelo colorido Aí todo mundo, não, não, porque seu cabelo é maravilhoso assim Não, porque seu cabelo é brilhoso, sedoso, não mexe não Enfim, um monte de coisas que eu deveria ter dado mais ouvido E aí desde que a primeira tinta de cabelo colorida, que eu não lembro o nome Estava disponível ali nas perfumarias Eu não pensei duas vezes e comprei E na época meu cabelo, ele era castanho ainda Que nem eu vou colocar uma foto aí pra vocês verem como meu cabelo era, né? Agora tá uma coisa assim, bem diferente Perdi a linha de raciocínio Vamos esperar uns minutos porque eu sou pisciana Ok, aí eu passei a tinta no meu cabelo do jeito que tava Né? Tá tudo bem, eu sei que você também já fez isso Eu sei que tem gente que faz isso até hoje Querer pintar o cabelo com tinta fantasia sem descolorir Aí deu tudo errado que não pegou a tinta no meu cabelo Minha mãe comemorou ali pra todos os santos Ela pintava o dela, aí minha irmã também começou a pintar o dela Aí só eu que tinha o cabelo natural, assim Até meus 13 anos de idade Ok, descolori Descolori uma mechinha, uma mechinha pequena Aí eu me apeguei ao negócio, gente Aí comecei a pintar por baixo Aí comecei a querer ficar louquíssima E descolori em casa Que foi o que eu fiz Vamos lá, esta é a parte que a gente conta e chora O que aconteceu? Dona Linsão, como ela é a dona, sabe tudo Sempre sabe o que tá fazendo Sempre tá certa do que quer Foi lá na perfumaria Comprou Um pote De descolorante De um quilo Mais Água oxigenada De marca barata Aí cheguei lá em casa Bonitona Achando que ia ficar loiraça Assim no dia Tipo, nossa Meu sonho é ficar loira Pra poder pintar meu cabelo de todas as cores Nossa Vai dar super certo Aí eu sem auxílio de um profissional, né Porque eu sou uma pessoa muito autodidata Peguei lá, botei a quantidade de pó descolorante A quantidade de oxidante Igual Gente, eu não era oxigenada de 30 não Era 40 Era mais forte Apliquei no cabelo Detalhe Meu cabelo Era Desse Desse Tamanho Era o tamanho de uma sarrada É, ele era tipo super grande Assim, ele batia na minha bunda já Depois que eu descolori, gente Meu cabelo nunca mais foi o mesmo Cabelo que era saudável Ficou todo frisado, gente Dia seguinte Corri pro salão Pra descolorir ainda mais Porque tinha ficado uma cor de água de salsicha Assim, ó Que gente do céu Daí consegui dar um jeito ali no cabelo Fiquei com ele loiro por uns meses Aí deu a louca E passei Violeta Gensiana No cabelo Todo Passei violeta nele Todinho Misturei com creme ali Fiz a sabichona A cor ficou linda A cor ficou linda A cor ficou linda Vou botar foto pra vocês aí Porque era uma coisa linda mesmo É uma coisa de se admirar É um trabalho de se admirar Uma bela profissional aqui Que sou E fiz sozinha em casa Beleza Botou o roxo Cansei do roxo Que era o meu sonho de garota Pra ter o cabelo roxo Passei o que? Azul de metileno Vocês sabem o que é azul de metileno? Pois é Se você sabe o que é azul de metileno Sabe que isso não é pro cabelo Né? Você sabe que isso não é pra ser usado em cabelo Fui lá Eu com meu creme branco de novo Fiz umas misturas loucas Joguei O azul de metileno ali Um vidrinho Um vidrinho todo Eu acho Foi por aí Meu cabelo Ficou azul Ficou azul Azul Que até minha mãe chegou e falou que gostou E olha que ela odiava Minha mãe gostou de mim de cabelo colorido Achei que isso Nunca seria possível Se você sabe que azul de metileno não é uma tinta de cabelo Então provavelmente você já sabe o que aconteceu com o meu cabelo Né? Peguem seus lencinhos Ou a pipoca Não saia mais nem para um caralho Aquele negócio do meu cabelo Não fez nada de errado com o cabelo Só durou demais Durou tanto Que eu tive que descolorir de novo Sabe como que eu descolori de novo? Com a mesma água oxigenada e o pó descolorante 40 Lembra no cabelo que tava elástico? Aí depois Descoloriu de novo Meu cabelo caiu Dói até hoje 2009 isso aí Aquele cabelo que batia aqui ó Na bunda No quadril Se resumiu a isso Nunca mais saiu do mesmo comprimento Tô na fase da maldição do cabelo Que tá do mesmo tamanho por muito tempo Sabe? O cabelo de vocês quando tá nesse comprimento Me fica estagnado aqui por tipo Por anos Desde então Ferrei a porra toda Meu cabelo caiu Comecei a ficar triste Comecei a achar meu cabelo feio E todo mundo que admirava meu cabelo Já não admirava mais Tava falando que tava uma porcaria Meus haters me zoaram Por todos os lugares do mundo Tava muito triste Eu tava uma boladona Porque eu não queria que tivesse acontecido isso Mas eu também não tinha grana Pra ir num salão Cara Então eu fazia as coisas em casa mesmo Porque era Sei lá O que eu sabia fazer Muita gente gostava de mim Pelo meu cabelo Se eu não tivesse mais Um cabelo bonito Eu não ia mais Ser a diva Das pessoas do Orkut E do Fotolog Então eu fiquei mal Fiquei com uma puta De uma baixa autoestima Depois disso Cabelo pra mim É uma coisa importantíssima Sou bem chata Sou bem ligada a isso Vocês nunca nem me viram de cabelo Assim ó Curtinho Porque eu sou uma pessoa Apegada a cabelo grande Sempre tive Sempre terei Com mega hair Mas terei Enfim gente Pintar cabelo vicia Caguei no meu cabelo Eu não parei de pintar não Eu continuei pintando Só que com muito mais cautela E também Às vezes indo em profissionais Né Eu sempre faço tudo sozinha Eu pinto sozinha Eu descoloro sozinha Deu errado no passado Mas hoje em dia Eu consigo me virar bem com isso Então cuidado com seus cabelos Tá Não saia fazendo as mesmas coisas Que eu não Eu me arrependo Este é meu único arrependimento Na vida De não ter cuidado mais Do meu cabelo Quando ele precisava E só ficar tipo Descolorindo 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 Gente Tipo não é isso Você tem que tratar Seu cabelo Sempre Assim como você cuida De você Você tem que cuidar Do seu cabelo também Tipo gente Não é só um fiozinho Isso aqui tem vida Foi só um desabafo mesmo Gente Eu espero que ninguém Sinta ofendido com esse vídeo Eu tava contando apenas De uma história Que eu já passei Que hoje Pensando Eu dou risada Só que no passado Eu ficava muito mal Hoje em dia Eu tô mais desencanada Com as coisas de cabelo Porque isso não me define Não define ninguém Claro que eu gostaria De ter meu cabelo Do jeitinho que eu queria Mas eu vacilei Eu tenho que aceitar isso Eu tenho certeza Que você também já fez Alguma coisa no seu cabelo Que você se arrepende muito Então compartilha Então compartilha aqui comigo Lembre-se que somos muito maiores Do que os nossos cabelos Eu sei que isso mexe muito Com a autoestima da mulher Mas somos muito mais poderosas Do que isso E eu espero que vocês saibam disso Porque hoje Eu sei que eu sou muito mais Do que o meu cabelo Vai que né Tipo aquelas Bate um milhão de inscritos Raspa o cabelo Nunca saberemos Né Inclusive se alguma marca Quiser me patrocinar Aí mandando umas pílulas Pro meu cabelo crescer Gente Minha caixa postal Tá na descrição Tá bom Sério Me indiquem coisas Pro meu cabelo crescer De verdade Eu não aguento mais Não aguento mais Eu não aguento mais